e aí galera e olha isso aqui tá levando velho mano neve no fortnite velho que louco mano amei já amei velho cara vocês tem que ver isso mano top demais velho show de bola vamos dar uma andada aqui galera no mapa para ver como é que é o chão tá lindo esse aqui velho e da hora de dar o noel ali dormindo ó o celeiro olhando no mato aqui é muito top velho o supremo foda em velho meu muito lindos aqui não dá nem coragem de quebrar essas árvores velho eu cantei com esse aqui ah a fresh coat of snow is the world's way of saying let's just pretend things are fine for a moment olha o caminhão olha o caminhão it's about protecting the generators and shooting up and spreading cheer you can't protect your players and get attacked let's get started let's all settle in for a long winter's fight we've got seven days to survive the storm your seven days snow battle begins now it should be safe to gather resources and build defenses during the day but at night it will not be safe it will be terrible so good luck we need to install a generator o primeiro dia o tempo até anoitecer é parecido assim w wm ah velho mas esse aqui tá lindo demais né não canso de repetir velho natal velho natal contagia mesmo olha só essa árvore de natal o 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